Estamos aqui hoje para fazer o lançamento daquilo que vai ser as celebrações de Natal na Gama do Óbito, que se vão iniciar com o acendimento das luzes no próximo dia 19. E vamos começar o Óbito de Vila Natal no dia 30 de novembro e concluirá no dia 2 de janeiro de 2022. Voltamos a ver a roda gigante na porta da Vila. Temos aquilo que é um adereço etnográfico, que é o aço em que nós engrelhamos a própria Vila de Óbito. Na Praça de Santa Maria vamos ter a nossa árvore de Natal. Dentro do próprio evento vamos ter então aquela que é a maior pista de gelo natural sempre nos eventos. Vamos ter uma rampa de gelo. Vamos ter um comboio. O comboio de Natal que vai ter um túnel. Vamos ter carrossel. Vamos continuar a ter um conjunto de espetáculos que vem sobretudo de companhias estrangeiras. Temos uma companhia de marionotistas que vem da Federação Russa. Temos um mágico e um outro artista que vem da Itália. E ao mesmo tempo vamos ter um conjunto de programação cultural que vai ser essencialmente realizada por elementos e por grupos da comunidade alivianse. E esta 15ª edição é uma edição no registro ainda pós-confinamento. Como de resto tivemos no mês passado, o nosso evento de following foi um sucesso. E que naturalmente esperamos que este evento viva Natal, a par dos gostantes eventos, que seja também um grande sucesso. E já vimos aqui que não nos pouparmos também, de forma alguma, a que isto vá ser realmente o sucesso que tem sido em edições anteriores. Porque do ponto de vista da aposta, e que aqui é óbito descreativa, representada pelo demonstrador Dr. Alexandre de Ferreira, também menciona aqui do ponto de vista daquilo que vai ser todo o programa, aqui sobre parcerias com os direitos óbitos, com óbitos.com, com o Dr. Bruno Silva também, mas que também há aqui um envolvimento de toda a comunidade, e que tem sido chamada esta comunidade a participar, e que tem correspondido também, de alguma forma, para que não só este evento que virá de poder, mas todos os eventos naturalmente anteriores, sejam também eles um sucesso. Obrigado.